Sejam muito bem-vindos a um investindo 50 bilhões de reais no Manchester United. O grande objetivo é deixar o Cristiano Ronaldo feliz e trazer pra jogar junto com ele os melhores jogadores do planeta. Mas será que com o United cheio de problemas e tudo mais, a grana vai ser a solução disso tudo? O elenco que a gente vai formar vai se tornar o melhor imbatível e indestrutível? Pra ter o feito, a gente já começou gastando uma boa grana, alguns milhões, pra trazer ele. Pepe Guardiola é o novo treinador e promete fazer essas façanhas todas. Tá achando interessante? Fica ligado que só tá começando. Detona aí no like, se inscreve, me siga lá no Instagram e bora pra cima! Só avisando a galera aqui, ó, na entrevista que sim, mano, temos 50 bilhões pra investir pesado no Manchester United. É o que disse o Guardiola. A grana é tão pesada que a gente já conseguiu uma vaga na Liga dos Campeões e estamos na fase de playoffs contra o Borussia Dortmund. Tá ligado que o nosso elenco tem o CR7, o único que a gente não vai vender em hipótese alguma. O restante, qualquer um dele, está ameaçado. É por esse fato que a gente já vai tentar trazer o Messi, cara. Será que ele caberia bem nesse time pela ponta direita? Ou, de repente, o Salah? Vamos de ET, né? CR7 e Cristiano seria antológico. 80 milhões, cara, a gente vai gastar 100... Vamos pagar a multa. 192 milhões de euros por ele. Vamos dar o salário no talo. Aqui não tem dessa. A gente não precisa economizar nada. Já que o CR7 está como centroavante, vamos trazer o Neymar pra ser o ponta esquerda. O Messi de um lado, ele no meio. Que isso, né? O ataque dos sonhos de muita gente. Não vamos dar cláusula, a gente só paga a multa 250 milhões. Ele quer jogar, então nem precisa dar mais nada. Só que tu tá achando o quê, mano? A gente precisa de peças. Caso o CR7 se machuque, o Mbappé, eu acho, seria melhor que o Haaland. Então vamos ele. 291 milhões a gente paga. Ele quer jogar, dá dois anos de contrato. E essa é a oferta. Pensando agora lá no meio, cara. O Kevin De Bruyne seria a peça certa pra armar essas jogadas e deixar esses caras todos na cara do Gold. 248 milhões de euros é a multa. E a gente dá 37 pra ele de salário. Vamos encher muito bônus, já que ele não tá interessado na oferta. E eu acredito que ele vai querer vir, já que é fã do Guardiola. Mas todo meio campo, você sabe muito bem, né? Precisa de um meio de ligação, aquele volantaço que tá em todos os lugares armando e desarmando. O Kanté será ou não? Com certeza, né? O craque do nosso time ali do meio pra tirar todas as bolas. 93 milhões de taxa de transferência. Dá 29 de salário e ele vai vir. Pré-temporada tá assim, ó. Os caras já estão alucinados. Meu Deus, como que vocês vão fazer com essa grana toda? Tem o Mason Greenwood. Esse cara a gente vai dispensar. Vocês sabem pelo porquê, né? Todas essas super peças aceitaram e ainda temos 9 bilhões de euros. É muita grana. Já estamos na pré-temporada aí, a Florida Cup e tudo mais. O Messi se apresenta e a gente vai formar o time pra depois iniciar, jogar com tudo. E quem sabe vencer a Champions, a Premier League e outra coisa que tiver. Mundial de clubes também, com certeza. Olha o Messi com a camisa do United. Colby bem nele ou será que ficou estranho? Eu acho que deu certinho, hein? Aí, Mosca não, ó. O nosso time tá nesse esquema já. Eu acho que o meio campo tá de boa. Meio atacante, o Bruno Fernandes, pode até continuar. Agora a gente tem que ver a defesa, os laterais e até o goleiro. Aproveitando que já tiramos aí do Chelsea o canter, o Jorginho seria uma boa pra ser uma opção aí. Porque a gente sabe muito bem que a temporada é longa. Vários jogadores vão cansar. 72 milhões a gente manda pro cara com salário de 30. Ele não tá interessado, a gente enche de bônus. Pra zagueiro então, o Van Dijk é o melhor que temos e do Liverpool ele parte pro United. Já tá na Inglaterra, tá perto, tá tranquilo. 134 milhões de euros. Vamos dar um salário de 26 bônus também e a gente põe no talo. Pensando em outro zagueiro, o Marquinhos. Pela idade de 27 anos, tá melhor que o Thiago Silva. Vamos dar 120 pra ele, um salário aí, 24 milhões e os bônus no mesmo esquema. Tá me economizando ou não? Agora visando um goleiro, meu irmão. O melhor que tem aqui é o Donnarumma. 22 anos de idade, tem um futuro bom pela frente. Espero que não fale. 110 milhões, vamos dar dois de salário. Dois anos de contrato, 24 milhões de salário. E bônus também no talo. Dá uma olhadinha nos laterais, hein? No Liverpool tem o melhor deles da direita. Vamos de Alexander Arnold, de 87. 113 milhões é a multa do cara. Vamos dar dois anos de contrato, salário 16 milhões de euros. E bônus também, tudo no talo. Sobrou ainda 8 bilhões, 369 milhões. International Champions Cup não é a Florida Cup, mas é pré-temporada. E a gente já põe pra primeira, cara. Líderes aí, campeões com o Real Madrid e Bayern de Munique nesse grupo. Vai começar agora a pré-temporada, a pré-champions, né, cara? O playoffs. E temos o Van Dijk chegando. Os caras aí foram contratados, ainda falta um lateral esquerdo. Conversinha ali, mano. Quem arrumou o Diniz pra ir pro Manchester United não fui eu. Quero deixar isso bem claro. Ele tá ali aí de penetra. Mosca não, meu irmão. Olha como tá o nosso elenco. 96 de espírito de equipe. Então vamos buscar um lateral esquerdo que o Alex Telly só tem 82. O melhor do mercado também é do Liverpool. E aí já tem o entrosamento, né? O Robertson 87 vai ser o nosso novo Latera. 91 milhões a gente paga por ele com 16 de salário e bônus também no talo. Só que a gente quer os melhores do mundo pra enfraquecer os adversários também. Então vamos mais um atacante. O atual bola de ouro, o Lewandowski vem pro pai. Dá 42 pra ele, dois anos de duração melhor do ano. Eu acho que vai ser o Benzema, né? O Lewandowski foi da última temporada. Vamos trazer pra direita mais um também, cara. Vem que vem quicando. Mohamed Salah, 200 milhões pra ele. A multa recisória. 29 de euro é o salário, bônus de tudo, quando é tipo, ele vem pra nós. Já que estão falando do Benzema, vamos trazer também, mano. Aqui não tem economia de grana. Tá sobrando dinheiro. 31 milhões de salário, ele só vale 52 de transferência e vai vir fácil. Isso que é um brazuca também, né? Casemiro, volante, 89, vale 113. A multa a gente paga, vamos dar 25 de salário pra ele e bônus tudo no talo. Então é isso, né? A janela vai fechando. Na próxima a gente busca mais reforços, mas tá aí o Lewandowski que já chegou pra assinar, assim como os outros quatro. Vamos colocar então só o Robertson aí pra titular. A gente segue os 96 e olha o tanto de jogador bom que temos no elenco. Vários e vários acima de 90. Ah, tô esquecendo do Donnarumma também, sem ser titular, mano. E olha como ficou aí o banco de reservas. Recheadaço, véi. Vai começar também a Premier League e tem a entrevista aí do Guardiola. 3x1. Pra cima do Arsenal até que foi pouco, mano. Pra esse elenco todo eu esperava uma goleada. E aí, 4x1 pra cima do Borussia no playoff da Champions a gente agora está na fase de grupos. Pra variar, um dos jogadores nossos é eleito aí o Bola de Ouro. E tá segurando o troféu de melhor da América. Não entendi nada. Aí, não se engane, cara. A gente tá ainda no último dia da janela. E caso o time chegue a final da Champions, é claro que a gente vai jogar pra se divertir com esse elenco poderoso. Aí o Cristiano Ronaldo. Felizão da vida conversando com o Guardiola e o Diniz olhando do lado. Ô, Diniz. O que que tu faz aí, meu filho? Mostra não, hein. Estreia pra cima do Real Betis na fase de grupos 4x1 na Champions. Tem Internacional e também o Underlet no nosso grupo. FA Cup, a gente também tá tranquilo. Já passamos e agora no terceiro jogo da Champions tá 100%, praticamente classificado. 10 rodadas na Premier, 10 vitórias, 26 gols marcados e 6 sofridos. E o Messi levou também o prêmio The Best aí da FIFA e tá segurando a Bola de Ouro. Ai, se engana não, cara. A gente já pode ser campeão na 29ª rodada da Premier League. E um dos objetivos desse experimento é não perder um pontinho sequer. E até o momento a gente tá 100% em tudo. Tá aí na Champions, ó. Começou as oitavas de final, 1x0 só pra cima do Shakhtar. Mas depois eu vou mostrar que a gente ainda não perdeu um ponto. Vamos lá então pra primeira decisão. Já que a Premier League a gente vai pra última rodada há muito tempo campeão. Essa aqui é a FA Cup. Tá aí a taça e a gente vai no modo treinador. A Champions, se chegarmos, é claro que a gente vai jogar. Tem bola rolando é contra o Manchester City. Já tem gol do Kanté com 5 minutos. Tá rolando o tempo 17 e o Messi guarda o dele. Cristiano Ronaldo também aos 23. Gabriel Jesus tentou diminuir, mas não consegue. Vai acabando aí o primeiro tempo. E, mano, primeiro tempo 3x0 pro United. Mosca não que já estamos aí no segundo tempo. Em busca do quarto gol do quinto. O chute do Neymar duas vezes, hein? É o 55 e é o 56. Mas segue 3. Cristiano faz o segundo. Será que vai ter CR7 com o hat-trick? 4x0, mano. Vai acabando o Cristiano. 3 gols do Cristiano. 5x0 pro Manchester. Robozão com quase 40 anos. É indestrutível. O passeio do United pra cima do City. Seguimos 100% em todos os jogos da temporada. Depois das contratações. Olha a taça. Tá levantando, tá comemorando. O Robozão levanta mais um na carreira. Terminou também a Premier League. E o United, mano. 114 pontos dos 114 possíveis. Fez mais de 106 gols. Nossa, mano. Absurdo. Quase 100 de saldo de gols. Destruiu todo mundo. Seleção anunciada teve o Neymar. O Messi. Oh, o Robozão não ficou, hein? E o De Bruyne. O resto lá da defesa, ninguém do Manchester. Olha, ele tá dando entrevista porque sim, cara. A gente tá no páreo. Antes de conferir a final da Champions League, dá um confere na artilharia. Até o momento, 10 do Messi, 7 do De Bruyne. A FA Cup terminou, De Bruyne, o craque do jogo da temporada. O Bruno Fernandes, o líder de assistências. E o Guardiola, o melhor treinador. Artilharia não deu pra gente, mano. Impressionante, hein? Neymar e CR7 com 3. Agora acredito que na Premier League vai ser um atropelo. E foi. Messi 30, CR7 26, Neymar 22. Títulos individuais, cara. O artilheiro foi o Messi, né? E também o melhor da temporada. E o líder de assistências, o De Bruyne. E o Pepe Guardiola, o melhor treinador. Só mostrando que o De Bruyne marcou 19 assistências. Se liga como ficou. É Champions 6x2 pra cima do Shakhtar. Nas oitavas. Nas quartas, 3x0. Pra cima do Atlético de Madrid. Semifinais, 2x0 no Barça. Agora a decisão contra o Real Madrid. E aqui estamos. Não quisemos contratar mais ninguém porque o time já tá mais do que apelão. E olha só. Força máxima pra essa decisão. O palco da decisão é o Parque dos Príncipes do PSG. Pelo menos se eles não conquistam, eles cedem o estádio pra alguém levantar esse caneco. O Kantê tá conversando com todo mundo. Todo mundo no vestiário. A gente tá em busca da orelhuda. E essa sim. A gente vai controlar. Primeiro tempo, tá meio escuro o estádio, hein, velho. Acende as luzes aí, pelo amor de Deus. Controlando, são 5 minutos apenas. Não tem tempo pra errar. Já tem bola enfiada no Robozão. Chegou cruzando pra trás. Vai dominar. Não domina. O Asensio sai jogando. Como é o moço que a gente pressiona. Bola atrás pro De Bruyne. Vai experimentar. Tocou no Kantê. Tentou a finta. Não deu. O Real Madrid sai pro contra-ataque. Já perde. A gente recupera. Vamos lá. Caraca, mano. Passa aí, Robozão. Toma essa. Disparou o Cristiano de novo. Dominou. Olhou. Cruzou. Primeiro o pau. Defendeu o goleiro. 5 minutos, cara. É bom que fica emocionante pra cacete. Vem aí o Asensio. O Real Madrid não é time bobo. Bola cruzada. O Jovic passa batido. E a sobra sobra com o Arnold. Vamos acelerar o passe rápido, cara. Aí Kantê começa. Veio buscar o jogo. Já tentou ligar ali. Errou. Volta de novo. Ney. Boa com o Bruno Fernandes. O único, eu acho, dos permanecentes aí do time original do United. Bola na ponta. Cruzamento do Kantê pro Cristiano. Vai brigando. Vamos lá. Tenta tomar. Ex-jogador e ídolo do Real Madrid. Volta de novo. Messi. Passa, Robô. Passa. Nossa, o Messi toca igual homem, cara. Mais forte. Distribui. Ô, Ney. Ô, Ney. Aí não, Ney. Aí não. Vem bola. Travamos o momento exato pra evitar o gol. Bola com o Bruno Fernandes. Tem contra-ataque pro United. Canter, Kantê, Cristiano. Rola no Ney. Os diabos vermelhos chegam com o Messi. Messi vai fazer rolô pro CR7. Tem bola na rede. Tem gol. Gol do Manchester United. Olha os dois se abraçando. Momento histórico pro futebol mundial. 42 minutos. É bola na rede. Saímos na frente, né? Mais um Real Madrid. É perigoso demais. Tony Kroos adiantou ali pro Jovic. Bateu de longe. Passa muito perto. Já tem bola de três dedos pro Bruno Fernandes. Vamos tocar, vamos tabelar. Vem o United. Passou na boa o Ney. Olha o Neymar Júnior. Chegou. Bateu. Spamou o Navas. Messi tá bem, mas tá cansadaço. Vamos fazer o seguinte. Mete o Salah lá pro jogo. E no lugar do Kantê também seta bem pra baixo. A gente vai colocar o Pogba. Ou de repente o Jorginho. Cara, acho que o Casemiro. Mano, tem muitas opções. Jorginho tá machucado, então vai Casemiro. Vamos deixar ele como volante. É hora de bater essa preparada ali. O Salah levantou pro Robertson. Por cima. Van Dijk invadiu a área. Rolou pra trás. É pra fazer. Salah defendeu. Aí o Cristiano deixou essa bola passar. Ele bugou, né? Pelo alto. Militão pro Jovic. Caraca, olha o Real Madrid. Chegou ali. De Bruyne tira. De Bruyne tá lá atrás, mano. Van Dijk. Já ficou no Robertson. É pra matar o jogo. É pra acabar. Olha o segundo dos Diabos Vermelhos. Tem passando no meio. Tá o Salahzinho. Perdeu. Perdeu. Botou o lançamento aí pro Marcinho. O Real Madrid vai ter a chance do empate. Cruzamento pro Vinícius Júnior. Ele preparava. O United pega e se manda. Vem contra-ateca. Bruno Fernandes tá impedido. Por isso que eu não toquei. O CR7 não tá, não. Toma essa bola agora, robô. Vai, vai, vai. Chegou. Rolou. Bruno Fernandes pra trás. Vai, vai. Neymar. Mariana do Betinho. É pra tirar a camisa e sair comemorando. O gol do Manchester United. Os Diabos Vermelhos conquistam tudo. E não perdem um pontinho sequer. Só na pré-temporada que a gente empatou um jogo lá na Champions League. Não, Champions League não, cara. Naquele torneio de International Champions Cup. Cabe mais um, hein. Cabe mais um. Tem falta ali. Segue vantagem. Bola pro Robozão Rede. É gol do Manchester United. Pra coroar o sonho do Cristiano. Que era ter um time competitivo pra jogar aqui no Manchester. Ele teve um sonho realizado. Pelo menos aqui no PES, cara. 3x0 pra cima no Real Madrid. E acabou. Tá todo mundo comemorando. Tudo perfeito nesse experimento. Detona o like se ainda não deixou, cara. Olha o Marquinhos levantando. Ele tomou a abraçadeira do Cristiano, cara. Que sacanagem, velho. Fominha. Ela é do Robozão, velho. Tamo junto sempre, molecada. Contou um dos dois vídeos que estão aparecendo aí na tela. Tenho certeza que vocês vão curtir. Continuem no Geração Gamer. Tamo junto. E até a próxima.